Seu José usa esse trecho da calçada ao lado da delegacia para vender pastéis há quase 20 anos. Nesse período, um problema com a rede de esgoto trouxe muito mau cheiro nas proximidades do rio. Ele teve dificuldade com as vendas e vive com essa situação há vários anos. É um arceiro muito forte, faz muito tempo, o esgoto cai no rio, então estava mau cheiro, louco, a gente que trabalha muito tempo aqui. Os freguês reclamam que não tinha jeito, passava, o pessoal mesmo passava na rua e estava vendo que estava mau cheiro. Agora o DEMAI iniciou uma obra de recuperação da rede de esgoto que foi estourada pelo crescimento das raízes das árvores no entorno da delegacia e do rio. Nós estamos trocando um trecho de emissário lá, de 600 milímetros, e ele está localizado dentro do pátio da delegacia. O que ocorreu foram as raízes das árvores que foram plantadas do lado, os tubos são tubos de concreto e houve a ruptura desses tubos. Então nós estamos construindo uma caixa, estamos dando início hoje, vai causar um pouco de transtorno aos usuários da rodovira da Avenida José Remizio Présia, mas a gente está tentando solucionar o mais rápido possível. A mudança deve custar cerca de 50 mil reais aos cofres públicos. Para não atrapalhar o trânsito, os operários do DEMAI analisaram as medidas que devem ser tomadas. Resolver o mau cheiro do local é desejo antigo da população. Seu amena para a tarde, a hora que o sol quente, nossa, uma caatinga danada, com certeza. A obra é necessária? A obra é necessária e fiel demais. Está precisando urgente, viu? Isso aqui está uma carniça, quando está o sol quente, isso aqui virou a maior carniça do mundo aí, ó.